Olá, seja bem-vindo ao Nem Fudendo do Gorila Branco, eu sou o Bruno Peixoto e essa é a playlist do filme Drive, o filme do mês de maio aqui no GBTV, beleza? Vamos aí! Separei alguns vídeos que tem a ver com essa produça, alguns recomendados pela própria equipe do filme, diretor, fotógrafo, atores, atriz sonora, roteirista E os seis primeiros são trailers de filmes heist, ou seja, filmes de assalto e fuga, e Drive encontra-se mais ou menos nessa categoria Em ordem cronológica, o primeiro play é Bullets, de 1968, com Steve McQueen Gosto pra cacete desse filme, a trilha sonora de Lalo Schiffrin é foda, ele fez uma pá de músicas num funk malandro para filmes malandros nos anos 60 e 70 Inspiração forte para os esquetes dos Hermes e Renato Eu fiz um trabalho na faculdade de cinema, explorando com muita modéstia uma reedição da principal sequência de perseguição desse filme O editor Frank Keller levou o Oscar de edição com Bullets, e essa mustanguira do McQueen então, puta que pariu, linda, linda, linda O segundo play é Taxi Driver, de 1976, dirigido por Martin Scorsese e que conta com um elenco foda Robert De Niro, Jude Foster, moleca ainda, Sybil Shepard, Harvey Keitel, um dos meus atores favoritos de todos os tempos E Albert Brooks, que também está no filme Drive Nem tenho muito o que dizer sobre Taxi Driver, um dos meus filmes preferidos da vida Já fiz o Nem Fudendo dele em junho de 2010, no início do Nem Fudendo, quando a pegada era bem diferente Acredito que o programa deu uma evoluída legal desde então Confere lá no meu outro canal, aqui no Youtube, o Racha Cuca 666 Tem também outros 13 episódios do Nem Fudendo por lá The Driver, não confunda com Drive, mas The Driver, de 1978, é sobre um getaway driver, um piloto de fuga Assim como Ryan Gosling, em Drive, o homem sem nome Alguns fãs hardcore do Tarantino vão lembrar-se da referência de Driver em Pulp Fiction e Kill Bill Não é um filme para todos os humores, devo alertá-los O próximo play é Thief, Ladrão De 1981, de Michael Mann Favor não confundir com Michael Bay O filme tem um look foda, uma estética que Mann explorou por bastante tempo e virou sua marca registrada O cara contratou ladrões de verdade para ser consultores na produção do filme E James Kahn tá bonzão James Kahn teve um papel mais marcante em Poderoso Chefão Se liga no design do pôster de 1981, principalmente em sua tipografia Depois compare com o pôster de Drive Bonito, né? Ronan, ou Ronin, ou Ronin, já é um filme mais novo, de 1998, que também tem um elenco excepcional Robert De Niro de novo, Jean Reno E Sean Bean, ou Sean Ben, reconhece? O senhor de Winterfell O Eddard Stark Que tem o sangue dos lobos gigantes do norte E dos antigos homens correndo em suas veias O mão do rei Robert Baratheon Lembro que na época de lançamento do filme Os caras enchiam a boca para dizer que as sequências de perseguição Foram as primeiras do tipo em Paris Que foi um puta trampo conseguir autorização e pãs O que importa mesmo é que a perseguição é do caralho E muitíssimo autêntica The Italian Job, ou uma série de mestre, é um filme bem interessante, divertido Que tem um elenco bem legal Jason Statham, Charles Theron, Edward Norton Moe's Death, que escuto direto E até o Mark Womberg, então tá razoável no filme Destaque para as perseguições feitas com os Mini Coopers Em passagens super apertadas, escadas, túneis, bem massa Cogitaram uma sequência The Brazilian Job Mas até hoje nada O bang seria filmado no Rio de Janeiro A trilha sonora de Drive é esparradaça E grande responsável pela vibe E pela atmosfera oitentista do filme A segunda parte da playlist é só com música Eu tive a oportunidade de ir num evento Chamado Empire Big Screen em Londres Em que eles estavam fazendo o lançamento de Drive E teve uma sessão de perguntas e respostas Com parte do elenco, parte da equipe E o Nicholas Winden Raffin tava lá E contou como é que foi o primeiro encontro dele com o Ryan Gosling Ele tinha voado da Dinamarca pra Nova York De Nova York pra Los Angeles Marcado com o Gosling num restaurante Mas o cara tava muito ruim de febre Enchendo a cara de remédio Que de acordo com ele, nos Estados Unidos São tão fortes quanto morfina O cara mal conseguia falar durante o jantar Enquanto o Gosling só ficava vomitando na orelha dele O quanto que ele gostava de Bronson O quanto que ele gostava de Pusher A trilogia de Nicholas Winden Raffin Até que em um momento o Raffin virou pro Gosling E falou, cara, me leva pra casa Ele tava muito ruim E aí o Gosling ficou pensando Porra, o que que eu falei de errado? O que que zoou nessa conversa? E levou o cara E eles não conversavam nada no carro E o Gosling só pensando Putz, deu errado, né? Miou a história E aí de repente O Raffin Começa a chorar já Tipo, emocionado Zoado O Gosling tá escutando qualquer música no rádio lá E aí Pensando já Caraca, que roubada que eu entrei Como é que eu vou tirar esse cara do meu carro agora? E aí o Raffin Começa a gritar A letra da música Na orelha do Gosling E tipo Cantar emocionado E chorar A música era Do R.E.O. Speedwagon Chamada Can't Fight This Feeling Que era justamente O que ele não estava conseguindo fazer Suportar Essa sensação E o Gosling ficando maluco Puta merda Até não tinha esse cara do meu carro E aí O Raffin vira pro Gosling E fala Já sei E é isso Pega ele pelo braço Começa a gritar na orelha dele É esse cara Dirigindo em Los Angeles À noite Escutando essas músicas Dos anos 80 Esse pop synth E faz todo sentido agora Beleza Vamos fazer o filme E é o clipe dessa música Que tá aí no playlist Can't Fight This Feeling Não é por nada não Mas é uma merda De uma música escrota Né Fui Fui Ha Que Eu ainda encontrei Com o Raffin Na fila do Drive Já não tinha espaço Mais pra entrar Eu tava tentando Dar uma carteirada Pra entrar E aí Ele tava encostado Na parede Assim Vendo a galera passar E eu olhando Falei Cara Não é possível Ninguém reconhece o cara Aí eu colei nele Falei Que era muito fã De Pusher Que era muito fã De Bronson Meio que o papo Que o Gosling Falou com ele E ele perguntou O que eu tava fazendo lá Eu falei Que tava cobrindo o evento Que também era cineasta Grande merda E aí ele falou Cara Ele foi muito delicado Muito cuidadoso E perguntou Será que tem alguma coisa Que você já fez Que eu possa ter assistido Simpático Super simpático E eu respondi Não Raffin também sugeriu Uma outra música Pra escutar Enquanto você Está dirigindo A noite O seu carro Solitário Pela madrugada E é o Kiss Com I Was Made To Love You Baby Da fase disco Dos caras Que é bem podre Mas é bem Dançante É bem bizarro Com esses caras aí Os precursores Do Corpse Paint Os cavaleiros A serviço de Satan Knights In Satan's Service Sacudindo o esqueleto Ao som do disco O dance Kavinsky Faz parte Da trilha sonora Do filme Com Night Call Uma parceria dele Com a brasileira Love Fox Do Cansei de Ser Sexy Mas Esse clipe aí Que você está assistindo É o Proto Vision Que saiu em fevereiro passado E recomendo Seu álbum De 2007 Chamado 1986 O cara É bem interessante E pra fechar A playlist Rola aí O Tick of the Clock Já está rolando De background Do disco Night Drive Da banda The Chromatics Que foi uma dica Do brother Diogo Granato Na verdade A música Está na trilha sonora Do filme E essa aí É a versão original Super estendida O disco dos caras Também é Foda Bom É isso Eu fico por aqui Espero que tenha Curtido Essa playlist Deu um feedback Clicando aí Clicando aí Em curtir Em joinha Em thumbs up Em like E inscreva-se no canal Para acompanhar de perto Os próximos episódios Dessa série Mais todas as atividades Que rolam por aqui No GBTV E semana que vem Já é análise de Drive Aqui no Gorila Branco No Nem Fudendo Sinistro É isso Vamos aí E até a próxima Tchau 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 I was made to love in you baby You were made to love in me To love in me Fuck it